Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Arena Bruta, eu sou o André Brazão Estamos voltando no rodeio de Pedra Preta no Mato Grosso Tô aqui com o campeão Marco Antônio Braghioli Com o quinto colocado, Romário Gonçalves da Mirestrela Mas vai bater um papo aqui, o vidinho meio improvisado aqui Só uma conversinha Eu já vou começar falando do início hoje, antes da semifinal Não sei se você lembra qual posição você tava, Marquinhos Tava em quarto Marquinhos entrou em quarto lugar na semifinal E aí eu tava com o cheque do campeão, né, que eu levo em todos os rodeios da CR Pra simbolizar o prêmio do campeão do evento E aí eu peguei e falei, Marquinhos, você não leva o cheque lá pro fundo dos bretes Pra na hora que o líder entrar lá, entrar com o cheque, fazer a troca de cheque Igual faz, igual nós faz em todos os vídeos da CR Em todas as finais da CR Ele falou, pode deixar que eu levo o cheque lá pro fundo sim Você pode ter certeza que eu vou trazer ele embora também E tá aí, ele falou e cumpriu com a promessa, né Marquinhos? Deu certo, rapaz O homem foi o campeão da 34ª Expo Pedra O que você tem pra falar, Marquinhos? Pra agradecer Comissão de Pedra Preta, ter confiado no trabalho da CR mais um ano Esperando que tá lá o ano que vem de novo E esse título vai pra todos meus amigos da CR Marquinhos montou no touro, qual touro que você montou na final mesmo? Playout O touro playout, que foi o touro que eliminou o time da CR O Zé Vicente montou nele no Blackstone, foi ele, né? Foi Tava em 2º lugar do melhor touro Acho que ele terminou em 2º melhor touro do evento Marquinhos tirou 91 pontos Foi, tava invicto? Primeira parada Então saiu aqui a informação que o Omar falou pra nós O touro então tava invicto E a primeira parada, o Marquinhos já parou E levou o título, levou 10 mil reais Agora vamos ver o Marco Antônio Braghioli Levando o título de campeão da 34ª Expo Pedra Em Pedra Preta, Mato Grosso E lembrando Que o Marco Braghioli É o atual melhor competidor da CR Ele foi eleito pelos próprios competidores O melhor peão da CR na temporada 2018 Ganhou quantos rodeios mesmo, Marquinhos? Na temporada 2018 5 Ele ganhou 5 rodeios Nós estamos na temporada 2019 E esse é o 3º evento que ele já ganha no ano, gente Ele foi campeão Qual que foi os rodeios que você ganhou esse ano mesmo? De Iturama pela 3ª vez Promissão E agora Pedra Preta Vai vendo Brinca com o garoto Ele ganhou Iturama esse ano O DEA que a CR fez lá Se tornou tricampeão lá Foi o campeão de Promissão E agora de Pedra Preta Parabéns, Marquinhos Você é fenômeno mesmo Obrigado Meu companheiro de viagem Esses dois aqui Que a gente sempre viaja junto Com o Romário Como que foi, Romário? Essa disputa aí O Romário estava bem na competição Você entrou na 3ª colocação, né, Romário? 3ª, achei que eu ia passar o Marquinhos Mas não teve jeito, não Não teve jeito de passar o homem, não E peguei a Cumbuca pra ele ganhar o Rodeio Rapaz, o Romário montou no Toro duríssimo Difícil Como que chama mesmo o Toro? Você montou? 7-62, tá invicto É o momento Tá invicto o Toro Vamos ver agora o vídeo Do Romário montando na disputa final Rapaz Ô gente O Romário olha Percebido uma vaca desolada Tá aí galera Vocês viram que o Toro durco O Romário enfrentou na final, né? Não deu certo não Mas tá bom Tá na final Tá com o dinheiro no bolso Como diz o Tiago Garanta Então tá galera Esse foi o vídeo de hoje Foi um vidinho rapidinho Pra contar mais ou menos O que aconteceu nessa noite Espero que vocês tenham gostado Curte aí, comente Compartilhe com seus amigos Não esqueça de inscrever no canal Pra que a gente possa Cada vez mais Ficar incentivado E postar vídeo pra vocês Beleza? Vai lá no meu Instagram Segue lá Arroba André Brasão Oficial Arroba Arena Bruta Vai lá no Instagram do Marquinhos também Como que é Marquinhos? Marco Antônio Braguiola Marco Antônio Braguiola E o teu Romário? Romário Gonçalves Romário Gonçalves Quero agradecer também Meus parceiros aí Sempre me apoiam Sempre me ajudando Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto